Tudo bem, barbudos? Aqui é o João da Barba Brasil. E nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o pente de madeira. E se você quer saber mais sobre esse pente, já deixa aquela curtida, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bom pessoal, o pente de madeira da Barba Brasil, ele é feito em madeira maciça, ele não tem emendas como a maioria dos pentes, né? Ele tem dois lados, que é um lado bem mais largo e um lado bem mais fino, que é pra todos os tipos de barba. É aquela barba mais crespa, que o pente fino não entra, puxa e até arranca os fios. Você tem a parte mais grossa pra você passar e desembaraçar e depois você pode alinhar com o lado mais fino. Os pentes de madeira, diferente dos pentes de plástico, eles são antistáticos. E isso é aquela energia que quando você passa o pente, ele vai arrepiando os fios. O pente de madeira, ele não faz isso, então ele é melhor pra sua barba ter menos frios. Mas, não adianta você já estar com a barba gigante pra começar a usar. É melhor você começar a usar logo quando ela tá crescendo, que aí você já vai crescendo com a sua barba mais modelada no lugar, mais comportada. Se você sempre usou uma coisa e sua barba já tá bem rebelde, é melhor separar ela e começar o uso do pente de madeira. O pente tem essas bordas aqui bem reforçadas, que é pra se ele cair, ele não quebrar tão facilmente. Esse pente também, por ele ser de madeira maciça, ele pode molhar. Você pode até levar pro banheiro, você pode pentear com a barba molhada, que ele não vai inchar, como aqueles pentes de MDF ou de outros materiais que não são tão resistentes. Bem, pessoal, e o modo de uso é bem simples, né? Como eu disse no começo, você passa a parte mais larga, né? Você vai tá desembaraçando sua barba facilmente aí, não vai tá puxando, não vai tá arrancando seus fios. E depois que você desembaraçou, você pode passar o pente fino, que ele vai entrar, ó, não vai arrancar fio. E vai alinhar sua barba bem tranquilo. O tamanho dele é bem pequeno, cabe em um bolso. Você pode tá levando aí pra qualquer lugar, né? E pra finalizar, você pode gravar o seu nome, a sua logomarca, ou uma imagem qualquer. Isso tudo sem nenhum custo adicional. Eu vou abrir o computador aqui e vou mostrar pra vocês como você coloca o nome aí no site, o seu nome engravado aqui no pente, sem nenhum custo adicional. Então teve que dar uma saída, mas eu continuo a explicação aqui pra vocês. É bem simplesinho, bem facinho. Você entra lá no site da Barba Brasil, certo? Sem o BA. Depois que você já entrou no site, você vem aqui na parte de acessórios e escolhe o seu pente lá. E, basicamente, você só digita seu nome. Eu vou colocar um nome aleatório aqui, Sérgio. Ou você pode escolher um arquivo aqui do seu computador ou do seu celular e enviar pro site uma imagem, né? De preferência, se a imagem for quadrada, é mais fácil de gravar no pente, tá? E segue encontrando no seu carrinho. E as especificações eu vou contar aqui. Isso daqui é um pente que eu já tinha feito antes pra fazer um teste pra não dar nada de errado pra vocês. E tá aqui, ó, o nominho do Sérgio. Depois você coloca o seu... Se você quiser calcular o frete, tem algum desconto que, geralmente, a gente dá lá na live. Se você não conhece a live, dá a gente pra lá no Instagram da Barba Brasil. E coloca as suas informações e finaliza o pedido. E é basicamente assim. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixe aqui nos comentários ou nos chama lá nas redes sociais. Valeu e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí